O meu coração tá cansado de apanhar Batendo errado porque não quis me amar Tá compensando mesmo é beber sozinho Só um copo na mesa Eu tô feliz com a minha cerveja E sem ter hora pra voltar pro lugar Eu vou seguir carreira só E tô trocando repertório E pra quem acha que eu tô sofrendo, que eu tô mal Ouvi o final, eu vou seguir carreira só E tô trocando repertório E na minha cama o meu show segue normal Com participação especial Eita sofrência, Priscila Senna Tá compensando mesmo é beber sozinho Só um copo na mesa Eu tô feliz com a minha cerveja E sem ter hora pra voltar pro lugar Eu vou seguir carreira só E tô trocando repertório E pra quem acha que eu tô sofrendo, que eu tô mal Ouvi o final, eu vou seguir carreira só E tô trocando repertório E na minha cama o meu show segue normal Com participação especial Eu vou seguir carreira só E na minha cama o meu show 구